A CPI Mista da Violência contra a Mulher deve fazer audiências em todas as capitais brasileiras. É o que ficou decidido na reunião desta terça, em que também foi escolhida a última dirigente do colegiado. Na primeira reunião de trabalho da CPI Mista da Violência contra a Mulher, os parlamentares elegeram a deputada Keiko Ota, do PSB, como vice-presidente. Keiko também é diretora da União das Vítimas de Violência de São Paulo. Uma mulher é agredida a cada sete minutos no estado de São Paulo. Entre setembro a dezembro, 196 mulheres foram estupradas e foram assassinadas. Senadoras e deputados definiram o foco da CPI. Nós queremos com essa CPI saber como que as instituições públicas no país, no Brasil, estão atendendo as mulheres que são vítimas de violência. O Brasil ocupa o 12º lugar em número de mortes de mulheres. Dados do Instituto Sangar indicam que entre 1998 e 2008, mais de 42 mil mulheres foram assassinadas no país. 40% dos homicídios ocorreram dentro de casa. A comissão vai visitar todas as capitais brasileiras e fazer audiências, pedir informações a órgãos públicos e criar grupos para agilizar o trabalho. A CPI tem até 19 de agosto para responder por que tantas mulheres continuam morrendo no Brasil, apesar de uma legislação tão rígida como a Lei Maria da Penha. Buscar todas as informações para que tenhamos essas respostas. E, a partir disso, a CPI se propõe a apresentar sugestões de políticas públicas para superar essas dificuldades.